Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Será que outra campanha teria coragem de fazer a publicação de fotos duplicadas de um ato público realizado em qualquer cidade brasileira? Pois a campanha do presidenciável, presidiário, temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva teve muita coragem e fez isso, tá? Eu vou mostrar pra você aqui a campanha do Lula. Olha só que absurdo isso aqui. Aqui você tá vendo a imagem, que é a imagem da passeata que ele realizou durante... Foi apenas um quilômetro, uma caminhada de um quilômetro, apenas pra dizer que tem contato com o povo, aquele público que todo mundo já conhece, totalmente arranjado. E agora eles criaram essa... pegaram uma foto do Ricardo Estuca e criaram essa outra manobra. Colocaram várias pessoas duplicadas. Eu vou chamar você aqui na tela pra você dar uma olhada junto comigo. Aqui no jornal O Globo, tá? A matéria do jornal O Globo, que é hoje um jornal que faz praticamente a campanha no Lista. Olha só. Veja esse camarada, tá vendo aqui a seta? Bem em cima, com a camisa verde, listra branca... aliás, lista preta. Olha ele aqui de novo. O mesmo cara, tá? Observa o mesmo cara aqui. Vamos ver aqui outro elemento. Olha esse aqui, camisa verde também, listra... Parece que é uma farda, né? Parece que é uma farda. Mas olha só. Aqui o cara e aqui o mesmo cara, tá? Veja só o mesmo indivíduo aqui. Se você sair procurando na foto, você encontra N vezes N pessoas replicadas. Olha outro aqui. Outra imagem. Tá vendo aqui? Vamos aqui, ó. Tô circulando com o mouse, tá? Olha esse cara aqui. Olha ele aqui de novo, tá? Agora veja aqui, olha. Esse do chapéu vermelho. Esse boné vermelho aqui. É um nomezinho aqui. Boné vermelho. Veja o cara aqui de novo, ó. Tá? Ele aparece ali de novo. O mesmo indivíduo aparece inúmeras vezes nessa caminhada que o Lula realizou. É uma caminhada fajuta, né? Pode-se dizer assim. Você tem um indivíduo que é pré-candidato à presidência da república que faz um negócio desse. Vou mostrar outro pra você aqui, tá? Acompanha o mouse. Você tá acompanhando o mouse? Tá aqui sobre o meu rosto. Vamos lá então. Vamos movimentar o mouse. Olha pra cá, tá? Tá vendo esse cara aqui? Olha ele aqui de novo. Sabe o que é que a campanha do Lula diz? Diz que foi um bug. Não, aconteceu um bug. É porque bugou na hora que foi publicar. Engraçado que só buga a campanha do Lula, né? Não buga a campanha dos outros. Porque não é a primeira vez que isso acontece. E toda vez o PT tem uma desculpa. Eu não sei a quem eles querem convencer. Talvez aquele mais desavisado sobre maneiras pessoas do próprio Nordeste, onde foi realizada essa caminhada, foi em Salvador, na Bahia, neste sábado, dia 2 de julho, quando se comemora mais um ano de independência da Bahia. Foi a expulsão, o Labatute expulsou os portugueses e todo ano se comemora como fosse a independência do próprio Brasil. E tá correto. Mesmo nós deveríamos fazer aqui por ocasião da Batalha do Ginipapo, por ocasião do dia 24 de janeiro, que é o evento que aconteceu lá em Uelis, aqui no estado do Piauí. Mas, olhe bem, outros candidatos à presidência da República estiveram lá em Salvador. E não vi nenhum deles fazendo isso para tentar inflar a sua popularidade. Eu não vi, por exemplo, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes fez aquele gesto, né? Quando se cruzou com elementos da caravana lulista, ele fez aquele gesto. Algumas pessoas gritaram Lula e ele fez o gesto de ladrão. Ele se encontrou com a Simone Tevitt. Quem também esteve em Salvador foi o presidente Jair Bolsonaro e eu não acredito absolutamente que ele tenha mudado o seu itinerário por uma questão de confronto. Acho que foi por uma questão de programação mesmo. Porque os lulistas chegaram a dizer que o Bolsonaro tinha feito uma programação para ir a partir do estádio de Salvador, o estádio de futebol de Salvador. E ali ele teria mudado o seu itinerário exatamente com medo da caravana lulista. Na prática, eu acredito que não tenha acontecido dessa forma. Talvez o presidente tenha exatamente buscado um outro foco. Ele fez uma motossiata. Tem que ser ruas mais largas, avenidas espaçosas, onde as motos possam trafegar com mais segurança. E, lógico, sem a perspectiva de um confronto. No período da disputa entre PT e PSDB, isso aconteceu N vezes. Os petistas, todos sabemos, são provocadores. Quando eles se deparam com adversários da rua, geralmente eles provocam para criar fatos políticos, para criar agressões e depois se vitimizarem, se fazerem de vítimas. E talvez fosse exatamente isso o que os petistas queriam fazer. Mas a motossiata do presidente Bolsonaro teve uma outra lógica, teve uma outra dimensão. E até o presente momento não consta que tenha havido duplicidade de pessoas nas fotos publicadas. Eu quero convidá-lo a acompanhar algumas dessas imagens que nós estamos publicando agora aqui no vídeo, para que você veja também o movimento relacionado ao motossiata do presidente Jair Bolsonaro. E eu volto aqui também agora, eu quero voltar de novo à imagem da caravana lulista, da caminhada lulista. E aí você observa aqui, olha só. Está vendo aqui essa... Vamos partir aqui do meu rosto, com a seta do mouse. Está vendo essa mulher de vermelho? Olha ela aqui. Vamos subir um pouco. Olha, a gente encontra ela de novo aqui. Olha só, que coisa impressionante. E esse camarada cabeludão aqui da barba? Da barba. O barba. Olha aqui o barba de novo. Que coisa interessante, né? O barba aparece aqui de novo. O elemento duplicado aqui na campanha do Lula. Está vendo esse aqui, chapéuzinho verde com branco? Olha o chapéuzinho verde com branco aqui de novo, pessoal. Olha só, onde é que está o chapéuzinho verde com branco aqui de novo. Bom, se a gente procurar, a gente vai encontrar. Olha esse senhor aqui de camisa branca, tá? Cabelos brancos e tal. Olha ele aqui de novo. Tá, olha só como é interessante, não é? Desse jeito é difícil, né? Desse jeito é difícil você concorrer com o Lula. Simulando desse jeito é complicado, tá? É difícil concorrer com o Lula, né? É como diz aquele... Tem um vídeo que está circulando, um áudio que está circulando aí mostrando um elemento num grupo petista e ele diz o seguinte, a gente só ganha se for fraudando. Se não fraudar, não ganha. É isso aí, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau.